Meu nome é Cida Costa, esse canal é um canal de variedades e muito mais. Vou mostrar como que eu conserto, ó, esse rasgado, esses furos, esse... Alguns eu faço singido, mas esse eu vou fazer assim, já descosturei aqui, a costura é repatida, já soltei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui até uma certa... Quase até o final. Vou vir quase até o final, vou soltar essa costura aqui toda. Aí, vou te mostrar, tá? Vou soltar e volto, pro vídeo não ficar muito longo. Ó, agora soltei, descosturei, ó. E agora, como que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Não descosturei tudo, não. Descosturei até aqui. E agora, eu vou botar assim, ó. Ó, vou colocar assim. Não tem que ir, ó. Aí, eu vou botar assim, soltei toda, não. Acertar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Fazer assim. Fazer assim. Eu vou acertar aqui. Tá bem. E vou vir, ó. Ó. E vou cortar. Tá vendo? Menos que eu do outro lado esteja menos um pouquinho, eu vou cortar, não está maior. Fazer assim. Cortar. E vou... E depois, vou mostrar como que eu faço, depois que eu cortar. Acerto bem aqui, assim, ó. A costura, se conseguirem ver, ó. Acerto bem a costura. Acerto, acerto aqui. E... Eu vou cortar aqui, ó. E vou vir, ó. Vou cortar. Pra mostrar pra vocês, ó. Eu tenho que botar... Ó. Tem que ver qual lado que eu vou cortar. Que eu tenho que cortar do lado que tiver mais rasgado. Que aí, mesmo que o outro lado não esteja muito rasgado, eu vou cortar do lado que tá mais rasgado, que é esse. Esse tá mais. Tá vendo? Eu vou vir assim, ó. Vou cortar. E agora, ó. Cortei. Aí, agora, aqui, ó. E o que que eu vou fazer? Vou... Tentei achar um de mais próximo que eu consegui, foi esse. Aí, o que que eu vou fazer? Vou soltar aqui a costura e vou colocá-la aqui. Vou recortar. Só que... Depois eu vou mostrar direitinho. Na hora que eu recortar, eu vou recortar sempre com centímetro, centímetro e meio a mais. Porque eu vou ter que... Eu vou ter que costurar aqui. Então, eu tudo que eu vou dobrar, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar... Na realidade, com centímetro e meio a mais. Vou colocar até com mais. Um pouco, ó. Coloco dois. Que eu vou ter que... Aqui também vai diminuir. E tudo que eu vou colocar pra dentro. Então, vou deixar um centímetro pra cá, que eu vou ter que diminuir. Aí, aqui vai ficar menor. Então, já vou descontar aqui, ó. Então, aqui eu vou deixar com dois. Então, eu vou soltar aqui e volto. O vídeo vai ficar longíssimo. Agora, ó. Eu cortei esse. Ó. Cortei esse. Agora, eu vou cortar esse. Vou virar assim. Um. E aqui, pode ter que pegar essa parte aqui, que vai ficar pra dentro mesmo. Assim que é melhor. Pronto. Só parar pra pensar um pouquinho. É aqui, ó. Que eu vou aumentar. Estou precisando comprar uma tesoura. A tesoura não tá me entregando mais. Aqui. Agora é aqui. Agora é aqui. As duas partes. As duas partes. Aqui. Um aqui. E um aqui. Aí, ó. É assim. Eu venho. Costurando. Ó. Eu venho. Costurando. Vem. Eu vou acertando aqui. Até chegar no fim. Aí, depois, viro. Só que aqui, eu vou descosturar um pouquinho. Pra depois, fazer um encaixe. Descosturar e volto. Só tem só uns três centímetros. Aí, o que que eu vou fazer, ó. Ajeito que tá aqui. Ó. Aí, já venho. Costurando. E vai virando até. E vai. Ó. Até chegar aqui. Acerta bem. Aí aqui ó, tive que botar mais sem emenda, na hora de encaixar mesmo ficou um pouquinho pequeno, corta um pouco maior, corta sempre maior, melhor sobrar do que soltar, aí aqui vem, rebate a costura, depois fecha aqui, fecha o fundo, vem, procura achar uma linha no mesmo tom, se você não tiver grossa, você faz linha de três pontos, você bota a linha dobrada, dupla, linha comum dupla, vai ficar assim, o que eu achei mais próximo, tá vendo? O outro que eu tinha era muito escuro, ó, aí eu tinha colocado esse, não gostei, até tirei, ó, ele ficou muito, olhando para esse aqui, ficou muito claro, não gostei, aí coloquei esse aqui, ficou bem melhor, ó, aí aqui, o que você vai fazer, ó, aí coloquei, passei a costura na mão, você viu, só para ver, aí aqui, você junta aqui, ó, essa parte junta o fundo, porque eu nem ia passar na máquina, deu um probleminha, agora não, parte da luz, você não tem como eu passar na máquina, passei na mão, mas deu para você entender, o que aqui, não precisa nem rebater costura aqui, é, quanto menos costura aparecer aqui, é melhor, aqui sim, rebate, depois prende o fundo, assim que eu faço, espero que você tenha conseguido entender, bom? Até o próximo vídeo, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, fique com Deus, que Deus te abençoe.